Oi, pessoal! Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa tiarinha com esse laço do Brasil, tá? É muito fácil de fazer e é sem costura. Então, vamos lá? Pra fazer nossa tiara, a gente vai precisar... Eu vou utilizar esse arquinho mesmo de ferro dourado, tá? Mas você pode comprar aquele outro de plástico e cobrir ele com a fita também, se você preferir, tá? Eu vou usar esse aqui porque eu acho que ele fica mais delicado com esse aqui. Vamos precisar da fita. Vou utilizar a fita amarela. Você pode mudar as cores também, tá? Eu vou fazer o verde nesse, o amarelo nesse, mas você pode mudar as cores se você preferir. Essa fita aqui de 71cm. Vou utilizar alguma coisa pra decorar, ó, pode ser a manta, pode ser esse aqui. Esse aqui era um brinco que eu tinha, eu tirei aquela partezinha aqui de trás com alicate, né? E talvez eu utilize ela pra colocar no centro do laço. Vou precisar do isqueiro, tesoura, um pedacinho de feltro pra dar o acabamento, o tecido, que eu vou usar esse aqui. Esse tecido é aquele tecido que a gente usa pra fazer a bandeira. Aquelas bandeirinhas que a gente vê por aí, né? Ele é tipo um plásticozinho, não sei, é aquele tecido da bandeira. Eu comprei ele porque eu queria que... fazer o lacinho nessa cor, exatamente nessa cor. E fita ou outro tecido, eu não encontrei nessa cor, tá? Mas você utiliza o tecido que quiser. E, por último, a cola quente, tá bom? Bom, aí o que que a gente vai fazer? Então, pra começar, o que que a gente vai fazer? Ah, a medida aqui desse meu tecido, eu cortei de 15 por quase 30, tá? Você corta no tamanho que você quiser também. Se você quiser fazer um lacinho maior, menor, tá? Você pode mexer nessas medidas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, dobrar esse pedacinho pra dentro e esse também. Vou ver aqui mais ou menos onde é o meio, tá? A gente vai tentar colocar o mínimo de cola possível, tá? Então, eu vou dobrar aqui, ó, com um pouquinho de cola aqui e aqui. Eu não vou, eu vou tentar não colocar a cola aqui no meio, então eu vou dobrar somente aqui nas pontinhas. Prontinho, ó, dobrei só aqui, colei, colei, aqui no meio ele ficou abertinho. Se você achar necessidade, você pode colocar. Eu não vou colocar porque eu não quero que fique muita cola pra ele não ficar muito grosseiro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, vou cortar dois pedaços de fita amarela nesse tamanho, tá? Ó, o tamanho aqui do meu tecido. E aí, vou queimar as pontinhas dele pra colar aqui em cima. Prontinho, ó, como vocês viram, eu colei aqui nas duas pontinhas pra você tentar deixar o mais retinho possível. Aí, o que que eu vou fazer? Pra ele não ficar saindo do lugar, aqui bem no meio dele, mais ou menos, eu vou colocar um pontinho de cola e vou colar ele aqui também, tá? Só pra ele não mexer muito. Ok? Prontinho. Depois que eu fizer isso, aí, o que que eu vou fazer? Vou marcar o meio do meu laço. Esse aqui você pode tá tirando esse excesso aqui, tá? Vou marcar o meio do meu laço. Deixa eu dar só um pontinho também de cola aqui no meio. Então, vou marcar aqui o meio do laço. Aí, bem aqui no meio, eu vou trazer essa ponta pra cá e essa ponta pra cá. Passando uma por cima da outra, olha só. Você verifica se ficou bem no meio. Pra facilitar, você pode dar uns pontinhos de cola, pode colocar pouquíssima cola, tá? Só um pinhinho, só pra dizer mesmo, pra ele ficar no lugarzinho certo, tá? Aí, depois que a gente colocar aqui a cola, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui um pedacinho de fita pra fazer o miolinho do laço, tá? Aqui, ó, ajeita ele. Prontinho. Olha como é que eu vou fazer. Deixa eu mostrar bem certinho pra você. Ó, vou pegar essa partezinha aqui, boto pra baixo. Essa aqui também, tá? Aqui, ó, boto essa aqui pra cima, essa verdinha. E junto as duas fitinhas. Ele vai ficar assim. Depois aqui, você pode ajeitar. Aí você vê bem certinho onde é o meio dele, do lacinho. Vai vir aqui com a fita. Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui. Coloco a fita aqui, tá? Aqui eu não vou apertar. Apesar de eu estar apertando com a mão, ó, vou soltar um pouquinho. Tá vendo? Opa, tem que esperar a cola secar. Tá? Aí agora vai queimar, peraí. Então, ó, coloco esse aqui pra dentro. Esse aqui. Coloco esse verdinho aqui pra cima, ó. E junto as duas fitas. Vejo se tá no meio. Venho aqui atrás. Passo um pouquinho de cola. Aí eu vou esperar secar, tá? Coloco aqui, ó. Deixa secar um pouco. E aí eu vou enrolar ele aqui, mas eu vou deixar folgado, tá? Pro laço não ficar muito fechado, senão vai ficar feio. Até quando a gente for colocar o... Aprendi só um minuto, filho. Quando a gente for colocar o enfeite, né? Quando a gente for colocar o enfeite, ó, ele tem que ficar assim abertinho. Não vai ficar legal. Então, deixa ele assim abertinho. Aí vem aqui e passa mais um pouquinho de cola. Prontinho, olha só, ele ficou assim. Já ficou lindo, né? Se você quiser, você pode tá deixando ele desse jeito, tá? Ou você pode colocar alguma outra coisinha assim que você tenha pra enfeitar. Eu pensei em colocar esse aqui. Mas tô pensando em colocar a manta de estraço mesmo. Que eu acho que vai ficar mais bonito com a mantinha de estraço desse jeito aqui, tá? Então, eu vou colar a manta de estraço aqui. E volto pra mostrar pra vocês como que eu vou colar ele no arquinho. Prontinho, olha. Ficou assim, aí depois você vai ajeitando ele, tá? E, ó, só pra dizer que às vezes tem muitas meninas que perguntam qual o tamanho que fica no final, né? Então, esse aqui, ó, ele vai ficar com 13 centímetros, tá? E aí, aqui, se você quiser, se você podia ter passado a fita também já colocando aqui o arquinho que ele ia ficar mais seguro ainda, tá? Mas eu não coloquei. Vou colocar com velcro. E aí, você também pode colocar ele na fivela, em qualquer outro lugar que você queira, tá? Você vê o local certinho, ele vai ficar assim dobradinho, ó. Quando você põe aqui no arquinho, você dobra ele pra dentro e ele fica assim. Tá vendo? Aí, você vê o local certinho que você quer colocar. E aí, é só colar. Cola ele aqui, depois pega essa tirinha de feltro e cola aqui atrás, juntando tudo, tá? Prontinho, olha só, colei aqui atrás o feltro, tá vendo? Empurrei ele aqui pra ele ficar um pouquinho assim pra baixo. E aí, tá prontinho, ficou assim. Eu amei o resultado, gente, achei que ficou lindo demais. E dá até pra adulto também esse laço desse arquinho. Não é só pra criança, não, tá? Bom, então é isso. Tá terminado, finalizado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? Não esquece de clicar lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.